Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música A saga dos velhos engenhos, abandonados na beira da praia, Muitos em situações como esse aqui atrás, situações bastante precárias, ganhou um novo capítulo nos últimos dias. O promotor, Esdruziak, chamou os proprietários desses prédios e deu o prazo de 30 dias para que o destino fosse dado. Ou fosse dado uma função para esses prédios ou que eles fossem desmanchados. O prefeito Silvio Faeli já recebeu nos últimos dias alguns proprietários que estavam buscando uma alternativa para esses prédios. Na verdade, a história dessa revitalização da orla de Itapes, principalmente na parte central da cidade, passa por um destino para esses prédios. E essa história já vem de décadas. O ex-prefeito Luiz Carlos Garcês Iniciou o processo de revitalização comprando um prédio do Sindicato Rural que ficava logo ali adiante. Esse prédio seria um museu do arroz e daria início à revitalização da orla. Na época, Garcês, então prefeito, chegou a anunciar que haveria verba no orçamento do próximo ano, já destinado para a revitalização dessa orla, da área central, que necessariamente passaria pela desmanche desses prédios ou o destino daqueles que estivessem em melhores condições. Pois bem, veio as eleições, Luiz Carlos Garcês não foi reeleito, veio um novo prefeito e o projeto não andou para frente. Depois foi a vez do ex-prefeito Silvio Tejada. O governo do estado, através da Metoplan, chegou a financiar a elaboração do projeto de revitalização da orla, este bem mais amplo, essa área central iria ter projetos até o Náutico, o Clube Náutico Tapense, e também na orla da PINVEST teríamos também a revitalização da orla. Ela seria bem extensa. Nessa área aqui, também tinha vários projetos e passaria também por um destino a esses prédios. Pois bem, foi feita uma audiência pública, o projeto foi elaborado, foi para Brasília, para os ministérios em Brasília, mas a verba não veio. Os projetos caducaram, passaram o período válido e não foram liberados recursos pelo governo federal pela falta de articulação política. Faltou articulação política e isso já estava no governo de Silvio Rafael, quando o prefeito Silvio foi a Brasília ver como estavam andando esses projetos e a resposta foi que esses projetos já tinham, teriam que ser refeitos, porque já tinha passado o prazo, muita coisa havia mudado. Ou seja, continuávamos a maldição dos velhos engenhos. Pois bem, na última semana, o promotor público entrou, o Ministério Público entrou em campo e desta vez dê um prazo de 30 dias para cada um desses proprietários dar um destino aos prédios, ou o Ministério Público vai ordenar que eles sejam colocados abaixo aqueles que não estiverem mais condições e estrutura para se manter. Na verdade, esses prédios podem representar perigo. Nós vimos ali as imagens agora há pouco. Há, inclusive, moradores de rua morando nesses prédios e prédios que podem cair porque não tem mais estrutura e um vendaval, uma forte chuva, ou enfim. Vários motivos climáticos podem influenciar para a queda desses prédios. Esse prédio que funcionava aqui, que funcionava como garagem da prefeitura, há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, pegou fogo. E também tem que se dar dos destinos. Enfim, vamos aguardar então os próximos passos dessa novela, que agora já tem um novo capítulo, que é a ação do Ministério Público para resolver de vez a maldição dos velhos prédios, dos prédios dos velhos engenhos, hoje desativados e alguns, muitos, né, em situações bem precárias. Vamos aguardar então. E a Lagoa Meidia e a Lagoa TV estão acompanhando de perto o desfecho dessa história, que agora está nas mãos do Ministério Público de Itapes.